MÚSICA 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 I, C, L, O, D, E, R, E, P, R, O, D, U, C, C, D, L, A, T, U, O, C, U, R, T, O, O, Q, U, E, F, A, C, I, L, I, T, O, U, Análise de O, S, E, F, E, T, O, S, D, A, S, nanopartículas magnéticas e fotoluminescentes, vírgula, ou seja, vírgula, que emitem uma radiação luminosa, vírgula, no organismo destes animais. Para analisar-se a nanopartícula era a tóxica aos peixes, vírgula, o cientistas exploraram a biodistribuição desta substância, vírgula, U, S, A, N, D, O, I, M, A, G, N, S, D, U, M, T, I, P, O, D, R, A, I, O, X, M, U, I, T, O, E, S, P, S, I, A, C, O, R, E, A, L, I, Z, A, D, O, N, O, Laboratório Nacional Desta forma, vírgula, as nanopartículas nancausadas. A malformação, vírgula, inchaça ou qualquer problema mostrando-se é eficaz no organismo destes peixes, vírgula, assim como poderá ser eficiente no organismo humano. O, Q, U, E, A, P, S, Q, U, I, S, A, D, S, C, O, B, R, I, U, além de demonstrar que as nanopartículas nanxantóxicas, vírgula, os resultados da pesquisa revela a R, A, M, Q, U, E, A, B, S, O, R, C, C, D, I, A, T, U, O, D, A, S, N, A, N, O, P, R, T e acento agudo. O, Q, U, A, L, A, S ocorreu principalmente pela exposição oral, vírgula, e não pela pele, vírgula, que pode ser um, Q, M, I, N, H, O, P, R, O, M, I, S, S, O, R para a aplicação no futuro da nanopartículas. O, Q, U, A, L, P, R, O, A, S, 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 O, A do x e m o p a s s o o s c i n t i s t a s q u e f i z r a m este estudo esperam que as próximas pesquisas tenham resultados mais avançados vírgula p o i s s t a t u o p l a n e j a n d o t i l i z a r i n s t r u m n t o s m a i s m o d e r n o s p a r a n a l i s a r o s e f e i t o s d a s nanopartículas nos peixes vírgula por meio dovos a 12 rios vírgula um laboratório que capta a luz especifica das nanopartículas com este laboratório novo vírgula a expectativa é que os experimentos possam ser feitos em menos tempo vírgula com maior qualidade e que o antidade de respostas o